A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, sem mais delongas Deixa eu ver, as pessoas já estão aqui entrando Olha aí, tranquilo Então vamos começar adorando a Deus E uma das canções que eu prometi que eu ia fazer hoje Era a fidelidade, né? Senhor Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 O Deus de Israel, eu sei Eu não vim a este mundo reverto Pra adorar outro rei Os leões que são contra ti Ó Jeová Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Dos palácios não quero não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de meca Senhor, não vou dividir A minha adoração Exclusivo é O meu coração Vim só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Vamos lá Nada pode intercalar O louvor do meu coração Os manjares eu abro mão Nos palácios não quero não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Mas o que me importa Mas o que me importa É de se obedecer Senhor, não vou dividir O meu coração Vim só pra ti Não abro mão do céu Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Vamos lá Vamos lá, guerreiro Citar os salvos Aquele que habita comigo Vamos lá Aquele que habita No esconderijo do altíssimo A sombra do homem potente Descansará Irei do Senhor Ele é meu Deus Eu refugio em minha fortaleza Ele me livra Do laço do passareiro E na peste perniciosa Ele me cobre com suas peras E debaixo de tuas asas Estarei seguro Eu não temo espanto noturno Nem flecha que morre de dia Nem peste que ande Na escuridão Nem volta a um grande Que assole ao meio-dia Não importa quantos Caiam do meu lado Direita e esquerda Estou protegido Se eu for fiel Removerei o céu Deus envia anjos Para mim Guardão Exclusivo é O meu coração Eu vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Prefiro ser fiel Aleluia Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Hoje a tarde Eu estava falando sobre Descansar No que falar E acabou Vindo isso daí Descansar no Senhor Então Mas eu achei um tema Muito importante Que quando eu terminei a live Eu fiquei pensando Puxa vida é verdade A diferença de Aquele que descansa em Deus Não é que a pessoa Está com a vida folgada Com a vida ganha Não tem lutas Não tem aflição Não Porque as vezes A gente vê alguém Descansando Relaxando E eu era em Mão Paulo Mas ali no fundo de casa Botei uma rede Ok Então Eu sou baiano Então Eu amo Mas aí Quem vê aquela imagem Você vê uma pessoa Deitada na rede Descansando Tocando violão Alguns até com água de coco Aquela porta lá Fecha pra mim Pra não atrapalhar Que o áudio Que está vindo de lá E aí a pessoa Pensa assim Puxa vida Deitada numa rede É vida boa Está descansado Está despreocupado E aí eu estava falando Sobre isso E começou a fluir Coisas no momento Não é que a gente Está descansado Não tem problemas Não tem nenhum Isso mesmo Está tudo Uh As mil maravilhas Não O fato de eu estar Deitado naquela rede É porque eu sei Em quem tenho crido E eu sei Que o meu Redentor vive E eu sei Que estou bem certo Que ele é poderoso Para guardar o meu tesouro Até o dia final Ou seja Eu estou descansando Em Deus Mesmo tendo lutas Mesmo tendo um problema Mesmo tendo aflição Porque Jesus disse Nesse mundo Tereis lutas e aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Eu achei muito interessante Isso Porque eu não estava preparado Para falar E na hora o Espírito Santo Começou a colocar Palavras na minha boca E depois eu fui meditar E é verdade Às vezes a gente está Querendo vida boa Só que na verdade A gente não tem que Querer vida boa A gente só tem que Ter fé Confiar Em Deus Peça a Deus Mais fé Sem fé É impossível Agradar a Deus Sem fé É impossível Agradar a Deus Então peça a Ele Mais fé E aí Quando vêm as lutas Quando vêm os problemas As aflições Aí você vai ter tanta fé Mas sabe que Deus Está no controle De todas as coisas O que vai acontecer Você vai descansar Nele Não foi isso que Jesus fez Lembra? No barco Enquanto vem aquela tempestade O que aconteceu com os discípulos? Começaram a acordar o mestre Socorro mestre O barco vai afundar Vamos naufragar Vamos morrer Mas o mestre Estava descansando Ele confiava No seu pai Ele confiava Em Deus Todo poderoso Ele sabia Então A gente precisa também Ter essa consciência Então eu não sei Qual é a luta Que você está passando hoje Vou falar aqui Diretinho no seu coração Eu não sei Qual é o Qual o problema Que você está passando Não sei qual A sua luta Hoje Não sei Mas uma coisa Eu sei Se você confiar No Senhor Então Você vai poder descansar No seu coração Vou cantar essa canção também Que me pediram hoje Diz assim Amanhecer Ó Outra coisa Parei no meio da música Foi o seguinte Quero que você canta comigo Quando eu estiver cantando É Você não é daqueles Que gostam de cantar Começa a me acompanhar Ah mas tem gente aqui Eu vou cantar baixinho Né Então Faz baixinho Mas faz alguma coisa Comigo Tá bom Então eu vou cantar Essa canção Que você já sabe Qual é Que é Que mandou Largar a rede E você vai cantar Comigo Robertão Faz só um favor Para mim Amigão Essa Vai acabando A bateria Amanheceu Nada pesquei Karaoke agora Vou deixar você cantar Ó E aí Estava cansado Você vai Você vai O que mais Cantou? Minha vez agora Vamos lá Deus conhece Eu vou te honrar Ele vai Ele vai Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Assim diz o Senhor Filho Filho Eu vou te honrar Você crê nisso? Agora você vai E aí Mesmo Não pare não Olha lá Colha 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 Essas lágrimas aí Que estão caindo Ele colheu Sabia E mandou Te falar Vai lá Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que lá Você Você vai Quem mandou Quem mandou Volte para o mar alto Vou te honrar Diga aí forte Vai Quem mandou Largar Quem mandou Você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te Honrar Vou te honrar Glória a Deus Pegou aí Essa é forte Eu tenho uma canção agora De adoração Eita Eu gosto dessa música também Vou cantar só um pedacinho Tá bom Gente Estou pegando músicas Que as pessoas Hoje à tarde Hoje Durante o dia Me pediram Amanhã vai ter outra live Então Vou abrir a enquete lá Já faz o seu pedido Quando eu abrir a enquete lá E aí quando eu Vou cantar à noite Eu vou selecionar algumas Dá para cantar todas São muitas Mas eu seleciono algumas Por isso Fica aqui Canto as músicas Eu ministro Mas também Acabo dando uma palavra Para o seu coração Às vezes Eu preparo antes Alguma coisa Eu falo Senhor O que eu falo Às vezes É na hora Então Deixa o Deus me usar Até como profeta Na hora E às vezes Eu falo algo aqui Exatamente Eu quero ser um canal De bênção Na sua vida E na vida De milhares de pessoas Que entrarem Para assistir Essas lives E esses vídeos Que ficam aí gravados Tá bom Mas olha só Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sopravas tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Oh, iníquio ousado amor De Deus Oh, que deixa As noventa e nove Só pra te encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito E ousado Amor De Deus Mas teu amor lutou Por mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Não tinha valor Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Oh, oh Vamos lá Oh, impressionante Infinito E ousado Amor De Deus Oh, o que deixa As noventa e nove Nem Mesmo assim E ousado E ousado Amor De Deus É um amor grande Infinito Maravilhoso Canta assim agora Traz luz para sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Destrói as mentiras Pra me encontrar Forte Traz luz para sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Pra me encontrar Oh, emprego Canta Solta a voz Solta a voz Adorei Vai Oh, o que deixas As noventa e nove Só pra mim Não posso Comprá-la Nem merecê-la Mesmo assim Oh, o impressionante Infinito E ousado Amor De Deus Dá uma glória a Deus aí, dá Aleluia Esse amor que nos constrange E é impressionante E ousador Vamos lá Já já Vamos só escolher mais um aqui Olha só Tanto de canções lindas A gente às vezes Não sabe nem Pedindo aqui Alguns hinos da harpa Eu gosto também Dos hinos da harpa É antigo Mas tem um aqui Que eu ainda não cantei Deixa eu ver se O tom dela aqui Fica bom Aqui acho que vai dar Rude cruz Se erigiu Dela o dia Fugiu Como emblema De vergonha e dor Mas eu amo Esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim Pecador Até morrer Eu a vou Proclar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Trocar Oh glória Dá o glória a Deus Vai Sim eu amo A mensagem Vai cantar comigo Da cruz Uau Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Trocar Gente vocês estão pedindo Muita música Eu já vou encerrar Eu falei Agora é só minha hora Fica pra amanhã Fica pra amanhã Mas antes de encerrar Eu quero pedir um favor Pra vocês Quero pedir um favor Olha só Todo mundo agora Tira um print Agora aí Dessa live E posta aí Nos seus stories E me marca E eu vou repostar todo mundo Todo mundo Todo mundo Eu quero ver todos Vai lá Vou contar até três Atenção Tirando o print Vamos lá Um Dois Três Tirou Clique Isso Todo mundo Por favor É o mínimo É o mínimo que eu peço Pra vocês É isso Tira Posta no story Se quiser escrever Alguma coisinha lá Gostei da live Não gostei Pode escrever Mas eu vou Obrigado Alberto Mas eu vou Tá Repostar aí Tudo que você Printar aí Tá bom Faz isso agora Combinado Se vocês entenderam Põe a mãozinha assim Pra mim Vai Todo mundo põe a mãozinha aí No Instagram No Facebook Só no Youtube Que não dá pra fazer No Youtube Fica o vídeo aí Tá bom Todo mundo entendeu Faz isso Eu vou encerrar Com mais um hino aqui Porque Já vou encerrar Essa linda live Amanhã tem mais A noite é certeza Que vai ter Agora as lives Que eu faço Durante o dia Agora essa de noite É certeza Que eu vou estar Sempre fazendo Como amanhã é domingo Eu vou estar ministrando Ali na cidade de Leme Então Não vou estar fazendo Essa live Você vai estar Na sua igreja No seu culto Tá E aí na segunda-feira Estaremos aqui de volta Mas a tarde Quem sabe Eu possa fazer Ou pela manhã Fazer uma democional Aqui com vocês Tá bom Vamos lá Mais um hino antigo Que pediram aqui E assim eu encerro Dando uma boa noite Lembre-se Descansa no Senhor Descansa no Senhor E quando eu terminar De cantar essa canção Eu vou dar tchau Viu Roberto Despedindo de todo mundo E ela chama O rosto de Cristo Tá bom Não esquecem Tirem print aí E postem Que eu vou repostar No Instagram aí De todos vocês Vamos lá Sempre que eu leio Cadê aquele reverb A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção No privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir sua mão Ó como eu queria A mesma alegria A mim Olhar em teus olhos Serenos e meus Ó como eu seria Tão feliz Tão feliz Tão feliz Embora eu sinta Que era Muito lindo Inspirava fé E também Confiança E dava a toro Um gozo Um gozo Enfindo Ao ver As gravuras Os quadros Pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser Não aceita O que está Na terra Não creio Não creio No Cristo vencido Cheio de amarguras Semblantes de dor Eu creio No Cristo Que é Vencedor E um dia Também Eu verei Face a face Pela minha fé Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei o seu rosto Verei a Jesus Verei a Jesus Tal como ele é Verei a Jesus Tal como ele é Ele é Ele é Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Um abraço Até amanhã Tchau